Qual o seu tipo de dinheiro? É todo o que aparecer, qual o maior do poder? Lula que foi um torneiro, se de um grande cangaceiro Esse aí foi Lampião, onde nasceu o Gonzagão Pernambuco é seu estado, isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão Gosto de fazer favor, eu faço de vez em quando Se isso está lhe ajudando, me ajuda a ganhar amor Diga se é bom pagador, pago as contas a prestação O que acha do enrolão, a minha cabra safar Isso é quadrão perguntar, isso é responder quadrão Se você já fez vingança Nem fiz, nem quero fazer O que lhe faz dar prazer Vai lá pra minha criança Que diz de uma ovelha mansa Deus lhe cobre com a mão E quem viaja num caixão É para ser enterrado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão O mundo como é que anda Tá bagunçado demais Aonde precisa paz Do ram mais faz propaganda Já participou de uma banda De magia essa não Você tem religião Sou apenas batizado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão Qual o espírito de luz O que vai no bom caminho Qual o dever do padrinho Que é o afilado seduz E quando morreu Jesus Dois mil anos Dois mil anos, meu irmão Sua crucificação No Gógata, monte sagrado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão O que acha de Campina Uma cidade pagada Será que é melhor que a prata Do que Recife e Carpina Fale da festa junina É a melhor o seu joão Se achou muita animação O povo é muito animado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão Muito bem Estamos chegando na parte final Da nossa cantoria Completando Para Raimundo Caetano É a melhor Por ele Ele ganhava sem cantar Preguiçoso todo Agora eu vou enrolar aqui Três minutos A chamada de moema A chamada de moema Em seguida A chamada de moema A chamada de moema Uma chamada de moema